Boa tarde, foi assinado o decreto estadual do regulamento do gás de acordo com as recomendações da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Sergipe. O repórter Cláudio Rocha acompanhou a solenidade e vai trazer agora ao vivo todas as informações. Cláudio, o que é que muda com esse decreto? Boa noite pra você. Olá, Gilvan, boa noite pra você, boa noite a todos. Na prática, representa mais incentivos para que outras empresas se instalem aqui no Estado. Mas quem vai tirar todas as dúvidas é a diretora técnica da Agresi, a Regina Luana. Regina, o que foi alterado no regulamento para atrair essas empresas? Boa noite. Boa noite. Visando o novo mercado do gás, a gente conseguiu reduzir o volume do consumidor livre, na figura do consumidor livre, que antes era 80 mil metros cúbicos por dia, e agora a gente passa a trabalhar com 300 mil metros cúbicos por mês, e isso já era um anseio do ambiente regulatório como um todo. A gente também conseguiu abrandar as regras para o agente comercializador, que era uma figura que já existia no nosso regulamento, mas com regras muito rígidas e que não conseguia atrair a esses agentes. Isso representa segurança jurídica às empresas? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Alinhado ao novo mercado do gás, e é um intuito também do governo federal e do governo estadual, é garantir a esse agente, a esses agentes, a entrada no Estado, como o Sergipe tem sido visto como a nova estrela do gás, isso vem contribuir diretamente para isso. Até que ponto o consumidor final também vai sair ganhando? Pronto. Com a criação de uma tarifa de movimentação específica, isso possibilita uma redução do gás natural, quando os novos agentes se instalarem e puderem trabalhar com esse segmento. A partir de quando o consumidor já pode perceber essa melhoria no preço final? Olha, a gente tem uma expectativa muito grande de que a partir de 2020 a gente já consiga ter reflexos dessas mudanças, dessas alterações no nosso regulamento. Agora, Regina, a Sergais perde a concessão com esse decreto? Não, de maneira alguma. O contrato de concessão da Sergais foi celebrado em 93 e ele era para durar 50 anos. Logo, a gente ainda tem 20 e poucos anos de concessão. A Sergais continua como concessionária do Estado em gás natural, só que com normas mais flexíveis, que também era um anseio dela que ela contribuiu também em nossa audiência. Regina, muito obrigado pelas informações. Boa noite. Gilvan, a programação, a matéria completa, você acompanha durante a nossa programação. Muito bem, Cláudio. Muito obrigado pelas informações e boa noite. Obrigado.